Então, observe. Na questão A, temos dois resistores ligados entre os polos de uma bateria. A corrente elétrica que flui pelo resistor R, o primeiro à esquerda, é a mesma intensidade de corrente que flui pelo outro. Ou seja, o terminal de um resistor está ligado diretamente ao terminal do outro, e ambos estão ligados com seus terminais em uma DDP. Então, dizemos que esses resistores estão em série. Quando o terminal de um resistor está ligado única e exclusivamente a outro terminal de resistor, eles estão em série. A resistência equivalente, então, será a soma das resistências elétricas, R mais R, 2R. Agora, observe essa questão B. Temos dois resistores ligados desta maneira entre os polos de uma bateria. Vamos dizer, então, que a intensidade da corrente que flui do polo positivo e vai passar através dos resistores R tem intensidade I. Neste nó, há a separação da corrente elétrica em intensidade I1 e I2. Por conservação de carga elétrica, sabemos que a soma das intensidades das correntes I1 e I2 deve ser igual a I. Portanto, a corrente elétrica total que sai do sistema é a mesma que entrou, I. Vamos dizer, então, que os polos positivos e negativos são nomeados pelas letras A e B. Num trecho de fio sem resistência elétrica, a DDP nos terminais deste fio, fio ideal, é zero. Então, se o potencial elétrico neste ponto é A, o potencial elétrico neste ponto também será A. E, portanto, neste ponto também será A. E neste ponto também. Observe que, entre estes pontos, não há resistência elétrica. A DDP é nula. O mesmo vale para o outro extremo. Neste ponto, temos DDPB. Aqui também temos DDPP. E aqui também temos DDPB. Portanto, os resistores estão ligados entre os mesmos dois pontos. A DDP nos terminais dos dois resistores são iguais, denunciando que eles estão ligados em paralelo. Para calcular a resistência equivalente paralelo, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre o valor de uma das resistências, mais 1 sobre o valor da outra. Então, 1 sobre R equivalente, 1 sobre R mais 1 sobre R, 2 sobre R. Multiplicando-se em cruz, resistência equivalente é igual a R sobre 2. Então, aqui há um caso particular. Se os resistores que foram colocados em paralelo têm mesma resistência elétrica, a resistência equivalente é o valor da resistência elétrica de um deles dividido pelo número de resistores paralelos que você tem. No caso, são dois resistores iguais em paralelo, resistência equivalente, R sobre 2. Agora, temos três resistores, cujos terminais estão ligados sucessivamente ao terminal do outro. Esses resistores estão em série. Observe que a intensidade da corrente que fluiria por eles é a mesma. A resistência equivalente será R mais R mais R, 3R. A resistência equivalente é a mesma. O porquê o valor da resistência elétrica, tem que ver. Obrigado.